Música No teu eterno reino, lágrimas cantaremos O hino glorioso, o hino da vitória Sem o teu respeito no céu, não deveremos As portas lá no céu são velas, preciosas Na praça da cidade é um remacente O céu é tudo meu E fez as flores e outros alcançais Descubraremos com Jesus Eternamente Música 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 O ensino quase não perde na igreja, né? É difícil esse. Não é? É quase não perde, né?